Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui no Tatuapé, na Top Coral Riff, do lado do Denis. E aí, Denis, tranquilo? Tudo tranquilo, Vini? Maravilha, cara. Bom, pra quem não conhece a Top Coral Riff, é uma loja que é referência em palitoa e zoantos. Nós já fizemos um vídeo aqui bem legal, falando sobre os tipos de palitoas e zoantos. Caso você tenha interesse, é só clicar no card aqui em cima. E hoje tem uma novidade bem legal, que eu acho que o aquarista, principalmente o que tá começando, começa a ver as fotos na internet, que são os jardins de zoantos, né? Cara, é muito legal, né? É muito legal, muita variedade de cor. Fica muito bacana, meu. E não é difícil de fazer. Não, é bem tranquilo, só tem que ter um pouco de paciência. Vamos fazer o seguinte, hoje tem um aqui, que ele é bem especial, só com peça rara, o pessoal vai gostar bastante. E vamos falar um pouquinho como é que é feito, né? Que ideia que você dá pro pessoal fazer, se pode ficar um perto do outro, ou se pode fazer aquela bagunça danada e tirar todas essas dúvidas? Vamos lá. Bora lá, então. Bora, então, aqui conhecer antes um pouco aqui das baterias aqui, da Top Coral Riff, e é aqui que estão as variedades de zoantos e palitoas, né, Dens? É isso aí, Vinho. Tudo numeradinho, bonitinho, o pessoal poder escolher e se organizar aqui também nos preços. Sempre tem bastante oferta e oportunidade aqui na loja, né? Sim, sempre a gente tá fazendo mudas diferentes, vão chegando algumas coisas. Aqui ficam as matrizes, né? E aqui que vai tirando e montando as mudas. Mas o tema do nosso vídeo é essa belezinha aqui, né, cara? Essa aqui é uma árvore de zoantos. Isso, é. Eu coloquei um nome como uma árvore de zoantos. Sim, apesar de encontrar palitoas aqui também, né? Sim. Mas aí dá uma... É uma mesclada, só que tem que fazer tipo um projetinho antes, que tem zoantos que são menores, acabam misturando junto com as palitoas e acabam com as palitoas cobrindo elas. Olha só, que legal. Você consegue pegar na mão, dá pra gente enxergar de uma forma diferente, até pro pessoal poder ver bem detalhado. Olha só que show de bola. E aqui, qual que é o segredo? O que o aquarista precisa pra conseguir montar uma árvore dessa? Ó, Vini, primeiro você conseguir fazer uma estrutura legal. Eu, aqui, eu usei um esqueleto de acróporas. Certo. E aí esses galhos, alguns eu fui moldando, tipo, colando, pra ficar com essas partes mais pontudas assim, ó. Aqui, a maioria dessas peças começaram com uma boca? Sim, a maioria foi com uma boca. Uma boca, então, é posicionar em paciência. Isso, aí ela vai pegando o formato. Caraca, meu, que legal, meu. Quanto tempo, mais ou menos, levou pra chegar nesse formato? Ó, essas peças aqui, elas são de um crescimento mais devagar. Essas palitoas são mais raras. E tem um crescimento um pouco mais devagar. Certo. Essa aqui demorou, mais ou menos, uns oito meses. Sete a oito meses. Sete a oito meses. Isso. Muito bacana. Agora, que dica que você dá de posicionamento? Onde que eu escolho, você falou que tem maiores, menores, o que que você indica? Então, o ideal, os oantos, você deixar em galhos separados, pra ela poder crescer e colocar, tipo, mesclar palitoas em outros galhos pra não acabar cobrindo. Certo. Essas daqui, ó, essas daqui são todas oantos. Quais? Essas do cantinho embaixo. Ah, aqui embaixo. Isso. Certo. Elas têm os pólipos menores. Aham. Aí eu coloquei elas mais afastadas. As outras são todas oantos. Você vê? Uma coisa que dá pra perceber aqui, ó, eu coloquei umas misturadas. Ah, legal, cara. Aqui no meio, só que aí a palitoa acaba cobrindo e não deixou a outra crescer. Entendi. 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 Agora, o aquarista veio aqui na sua loja, por exemplo. Tá todas as mudinhas ali, né? Ele pode pegar e colar a basezinha, né, em cima do... fixar em cima do esqueleto? Ou você acha que tem que tirar pra fazer isso? O ideal é tirar ela da base, pra ficar mais... como as bases já vêm em um tamanho um pouco maior, não ficaria muito legal. Eu fiz tudo com mudinhas, fiz a muda na hora, ou tirei da base e acabei colando ela. Legal. E aí como é que você faz? Vai com estilete? Porque isso é uma coisa que tem que se tomar um cuidado ferrado, né? Sim, sim. A gente sabe aí que tem a palitoxina, então assim, todo cuidado é pouco, né? Luva, máscara, óculos e todo o cuidado possível, né? Sim, é. Todo possível. Aí a gente pega, a gente raspa com o estilete, né, a base, ou tira um pedacinho dela e coloca na pontinha. Geralmente a gente coloca na ponta do esqueleto. Certo. Pra ela poder crescer, por exemplo, daqui pra trás. Porque se você colocar pra cá, ela pode ir pro meio e não ir pro canto. Porque ela sempre vai crescer onde tiver área pra ela crescer, né? Sim, sim. Pra ela ficar colada. Isso. Por isso que a gente começa pelo onde não tem o lado pra ela crescer. Maravilha. E a colagem você faz com que material? A gente usa a base de cianoacrilato. Certo. Que é aquela cola bem conhecida já, né? Isso. Muito bacana. E uma coisa. Aqui tem uma variedade muito grande de tipos de zoantos e palitoas. Aqui a gente pode encostar uma na outra sem problema. Sim, aqui sim. Todas podem se encostar. Aqui e aqui também? Sim, todas. Todas que estão aqui não tem problema. O palitoa só tem que se atentar ao tamanho, né? Tem pólipos que são menores. Pra não fazer sombra um pro outro, né? Isso. Esconder um pro outro, né? E acabar cobrindo. Fora isso, bem tranquilo. Fora isso, é tranquilo. Muito bacana. Bom, esse aqui é um projeto que está à venda aqui na loja, mas vai surgir outros novos. Sim, com certeza. E tá começando um do zero agora. Um do zero agora. Como é que vai ser? O que você vai fazer? Ó, a gente começa assim, ó. Com esse esqueleto aqui. Nossa, meu. Esse vai ficar chique, hein? Sim. Aí, quando você não consegue um esqueleto legal assim, a gente acaba montando. Tipo, mudas que morreram, esqueletos, a gente cola aqui, por exemplo. Certo. Um pedaço aqui, aí vai um galho pra lá, um galho pra cá. E aí a gente vai moldando. Entendi. E aí sempre vai começando pelas pontas, que nem você falou, né? Isso, a gente começa pelas pontas. Aí se a gente quer colocar uma cor diferenciada, começa um por aqui e um pelo meio. E aí o da ponta aqui vai ficar com uma cor até aqui e daqui pra lá vai outra cor. Maravilha. Ó, vai ficar chique, hein? Então, com certeza daqui uns oito meses a gente pode mostrar ali como é que ficou o resultado, né? Sim, com certeza. Show de bola. Denis, a aquarista tá vendo a gente babando. Impossível não babar aqui. Quero montar um parecido. Fala pra gente quais são os animais que tem aqui. Ó, vamos lá, Vini, ó. Vamos começar por aqui embaixo. Esse aqui? Isso, esse laranja aí. Legal. Esse daqui, ele é chamado de Rainbow Incinerator. Legal. Esse é um apalitô sensacional. Nossa. Não tem como negar. Essa daqui agora? Essa daí chamam de Vive de Hollywood Stunner. Também uma coloração bem forte. Muito show. Agora aqui mais embaixo? Esse é um Zoanthus, Vini. Ele é um Zoanthus bem tranquilo, crescimento bem rápido. Cara, muito bonito, né? É bem conhecido, chamam de X-Men. Lindo, 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 Jão. Agora mais aqui em cima? Essa é uma apalitô bem diferenciada também. Chamam de Blue Rhino. Linda. Já é um crescimento mais demorado. Dá pra saber pelos outros. Foram colocados mais ou menos a mesma quantidade de pólipos. Só que o outro aqui... É, umas cresceram mais rápido, outras não. Certo. E esse aqui? Esse deu um Zoanthus também. É um chamado Getorende. Uma cor bem forte. Agora aqui na ponta? Essa daqui é o que tá no momento agora. O pessoal tem procurado bastante. É o Embuioda. Embuioda. E tem muda dela hoje? Tem muda dela, sim. Show de bola, meu. Que lindo, hein, meu? Muito bacana. E aqui pra gente finalizar? Essa é uma Candy Apple Red. Já é mais antiga, mas também é uma bem diferenciada. Tudo que a gente tá vendo aqui, a gente encontra hoje na sua loja? A maioria delas, Vini. Quase todas a gente tem. E essa daqui acho que é uma das mais populares aqui, né? Sim, esse é o famoso Watermelon. Watermelon. Deixa eu pegar um foco aqui melhor. Não tô conseguindo. Vamos lá. Ah, agora sim. Olha só, meu. Opa. Muito bacana. Show de bola. Bom, pessoal. Hoje a gente teve dicas bem legais aí do Denis, cara. Valeu, brigadaço. Obrigado a você, Vini. Quem quer saber mais como fazer a colagem, tem um vídeo bem especial falando sobre a colagem. Tá aqui no card, é só clicar. E, cara, brigadaço e a gente volta pra ver como é que vai ficar esse trabalho aí. Pode ser? Pode ser, com certeza. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado.